Oi, meu nome é Mônica, sou fisioterapeuta, já há 30 anos aí trabalhando pela fisioterapia e tenho uma dica pra você. Eu fiz um curso de Facil Pilates com a Ana Otsubo e eu tenho que indicar ele pra você. Sabe por quê? Porque assim, há 30 anos eu tô trabalhando com fisioterapia e a gente aprende na prática e aprende também a conhecer pessoas que têm capacidade, gabarito, dedicação, conhecimento e uma busca por um embasamento científico. Se você procura uma pessoa assim pra partilhar com você os conhecimentos e pra compartilhar de uma inovação na fisioterapia que hoje a gente tem, que são as fáceas, fique ligado, entre em contato com a Ana, foi um curso top, muito bom que assim, deu um novo ânimo e uma abertura na minha cabeça e na minha profissão mesmo estando com 30 anos na estrada eu quero dizer pra vocês que estão começando ou que estão no meio dessa estrada vale a pena entra junto com a Ana vamos junto nesse Pilates faça o Pilates que vocês não vão se arrepender falou? até mais